Obrigado. Professor, você me interrompeu. Eu te interrompi? Eu tava lendo de vinho. Tava o quê? Tava lendo de vinho. Ah. Olha! Bernardo! Que caraca! Que aí, cara? Quanto tempo? Cara, quanto tempo, mano. E esse cabelo? Caraca, eu tô... Deixa eu chegar no teto esse cabelo. Tô um tempinho, né? É. Show. Bom, cadê o pessoal? Sei lá. Isabela... Peraí mais um minutinho. Que beleza. Calabresa. Bom, hoje a gente vai fechar o nosso livro 3, tá, pessoal? A gente fecha o livro 3. Deixa eu esperar. E se a gente tem... Equação do segundo grau. Equação do segundo grau. É a introdução. É a primeira parte da equação do segundo grau. É muito... Eu nem entendi a do primeiro grau direito. Acho que a gente tava vendo era mais complicada. Por isso. Aí, na semana que vem, a gente vai começar já o livro 4. Sendo que o livro 4, ele é geometria, tá? E ele é bem tranquilo, tá? Não tem muita dificuldade. Calma, eu prefiro de geometria que essa coisa de aparece um A do nada e depois um X que vira um B. Calma, não é isso não. É tranquilo. E na semana que vem também, a gente só vai ter uma aula na semana que vem, tá? A gente só vai ter aula de terça-feira. Porque quinta e sexta é feriado e sexta é recesso. Então, semana que vem, a gente só vai ter aula de matemática na terça. Isso! Agora eu tô feliz. Não sabia disso, não. É porque a gente fica em casa, a gente fica sem noção nenhuma de feriado, né? Então, na semana que vem, a gente só vai ter aula terça-feira, tá? Tá? É, cara. Só tem aula segunda, terça e quarta. Mano seu, eu tô feliz. Bom, vamos lá. Então, a gente vai fazer aqui a página 41. Só tem essa página pra fazer. É o final do livro, né? Acabando o livro. E a 42? Livro, professor. A 42 a gente fez ontem. É, eu lembro, eu lembro. É, lembra, né? Tá bom. Ah, hoje nós temos essa página 41 que a gente vai fazer quase tudo junto, tá? E temos também um questionário online, tá? Que, na verdade, é uma alta avaliação. Você vai marcar lá o que você tá achando. O que você teve dificuldade na matéria, se você não teve. Eu coloquei. Esse professor aqui é uma bosta, não. É? Eu acho que eu concordo. Vamos lá. Então, questão número 1. Quando a gente tava trabalhando... Pô, quem fez isso aí? Caraca! Quem? O quê? Foi o Matheus. Começamos bem. Foi o Matheus Senna. O quê? Ah, tá. Pensei que você tava falando de mim. Tava rabiscando a tela. Tô mudando aqui, Fitor. Pensei a atenção. Ah, cadê a Sofia? A Sofia não apareceu ainda. Bom, vamos lá. Então, na videoaula, eu falo acerca da equação do segundo grau. A equação do segundo grau é uma equação que tem um grau 2, ou seja, que tem uma incógnita elevada ao quadrado. E, sendo assim, como o x é elevado ao quadrado, a gente vai ter duas respostas possíveis. Beleza? Bom, e aí o que acontece? Na número 1, a gente tem que encontrar as raízes da equação a seguir. Então, eu tenho um número elevado ao quadrado, que dá 196. Como que a gente resolve isso? Da mesma forma de equação do primeiro grau. A gente pega aqui, deixa o x sozinho, e o que não é x, eu passo para o outro lado. Nesse caso, eu tinha uma potência. Então, eu vou ter que fazer o inverso da potência, não é assim? Quando eu tenho soma, vira subtração. Quando é multiplicação, vira divisão. E vice-versa. O contrário de potência... Quando é potência, vira divisão? Não, raiz quadrada. Tá? Então, eu tenho que fazer a raiz quadrada de 196. Raiz quadrada de 196 é o número que vezes ele mesmo dá 196. Se eu não souber de cabeça, é só ir tentando, tá? 11 vezes 11. Não, é rapidinho. 11 vezes 11, 121. 12 vezes 12, 144. 13 vezes 13, 169. E 14 vezes 14 dá 196. Então, o valor de x é 14. Mas só que aí que vem o problema. Equação do segundo grau, eu tenho duas respostas possíveis, tá? Porque é o quadrado. Então, pode ser 14 ou pode ser menos 14. Por quê? 14 vezes 14 dá 196. E menos 14 vezes menos 14 também dá 196. Então, a gente responde assim, ó. x é mais ou menos... Você falou... 14. E quando você vai responder assim, você pode botar só o positivo. No vídeo? Não. Quando é geometria, a gente pode botar só o positivo. A gente bota só o positivo quando é geometria. Tá? Eu posso responder assim, mais ou menos 14. Ou então, eu posso botar x igual a 14. Ou x igual a menos 14. Tá? Mas isso pode dar problema na conta, não? Não, não. Se eu botar aqui, ó. 14 ao quadrado dá 196. Menos 14 ao quadrado vai ser menos 14 vezes menos 14. Menos vezes menos dá mais. 14 vezes 14 dá 196. Ok? Bom, vamos lá. Letra B. Bom, eu tenho aqui x ao quadrado. Vou passar o menos 121 pra lá. Deve ficar 121. Raiz quadrada de 121, eu vou ter x igual a raiz de 121. Quanto que é raiz quadrada de 121? Eu falei ainda agora, pô. Eu sei, eu sei. Eu sei. Vai dar 11. 11. Isso aí. Vai dar 11. Então, mais 11 vezes mais 11 vai dar 121. Menos 11 vezes menos 11 vai dar 121. Então, por isso que eu boto mais ou menos. E no final não muda nada? Não. Você passou pro outro lado, você vai ter 121 mais 0. 121 mais 0 dá 121. Ah, tá. Tá. Bom, aqui. Eu tenho o seguinte. Eu tenho x ao quadrado. Passei o menos 1 pra lá, ficou mais 1. Mais 1 com 0 dá mais 1. Então, fica só mais 1. x ao quadrado. x, perdão. É igual. Passa a potência pra lá, vai ter raiz quadrada de 1. Quanto que é raiz quadrada de 1? Qual o número que vezes 1? Então, x é igual a mais ou menos 1. Tranquilo? Essa matéria eu gostei. Tomara que seja assim. Mole, né? É facinho. É facinho. Não, é inteiro não, porque já acabou hoje. Y é igual a raiz quadrada de 0. Qual o número que vezes ele mesmo dá 0? 0. 0. Nesse caso, eu não tenho mais 0 e menos 0. Por quê? Porque não existe sinal no 0. 0 é um número nulo. Então, não tem nem mais 0 e menos 0. Então, é só 0. Ok? Ok. Alguma dúvida até agora? Fala, Théo. Essa eu não entendi nada. Essa dá E. Ah, tá. Vamos lá. Primeiro, eu tenho aqui menos 3 que está multiplicando o x, não é? Se você está multiplicando, primeiro eu vou passar ele pra lá, dividindo. Então, vai ficar 18 dividido por menos 3. 18 dividido por menos 3, eu vou ter mais dividido por menos, que dá menos. 18 dividido por menos 6. Menos 6. Menos 6. Aí vai ser raiz de menos 6. Olha só. Calma aí. Por que, professor, a raiz de menos 6? Porque a potência, eu passo pro outro lado, vira a operação inversa da potência, que é a raiz quadrada. No caso aqui, era menos 6, ficou a raiz quadrada de menos 6. Mas, professor. Professor, não tem como fazer essa, porque se fizer menos 3 vezes menos 3... Não. Doideira, doideira. Se fizer... Então, não dá pra fazer mesmo. Não dá, tá certo? Não dá. Por quê? Olha só. A raiz de 6 não é exata, então vai ser um número com vírgula. Mas, independente disso, se desse menos 9, existe algum número que vezes ele mesmo vai dar menos 9? Não. Não, por quê? 3 vezes 3 dá 9. Menos 3 vezes menos 3 dá 9 também. Não dá menos 9. Então, peraí. Então, aqui, a raiz quadrada negativa não existe. Nenhum número negativo não tem raiz quadrada. Isso aí. Nenhum número negativo tem raiz quadrada. Pelo menos, não nos números reais. Então, a gente coloca assim, ó. Não tem solução. Ou então, a gente coloca isso aqui, ó. Tá? É, isso aqui... Eu não entendi isso aí, Mestre. Eu não vou colocar isso aí. Eu ia dar errado. Não. Você pode botar só não tem solução. Isso aqui é só pra vocês verem como que a gente pode escrever. Olha só. Esse símbolo aqui, se é o contrário cortado, significa em matemática não existe. Tá? Então, não existe em reais. Então, nos números reais não existe raiz quadrada negativa. Outra coisa que vocês podem botar é não tem solução. Mas é muito grande. Então, não tem solução. Não tem solução. Olha só quanta letra que eu tenho que botar. Eu, hein? Ali eu fiz com três letras. Três palavras. Aqui também três palavras, tá? Descarta, desfaça. Bom, então, não existe nos números reais. No ensino médio, vocês vão conhecer um conjunto novo, que é o conjunto dos números complexos. Nos números complexos, a gente tem os números imaginários. Os números imaginários, a gente tem como resolver isso aqui. Mas isso aí é só no ensino médio. Por enquanto, vocês têm que saber que não tem solução. nos números reais, que é aquilo que a gente está estudando. Desculpa. Beleza? Só pode... Oi, professor. A gente acabou de chegar. Porque estava aqui... Eu vi vocês entrando. Você pode explicar do que você está falando? Desculpa aí. É a página 41. É a página 41, tá? A gente está falando de equação do segundo grau. É uma introdução da equação do segundo grau. Por quê? O que a gente está vendo, na verdade, por que é fácil? Porque é uma equação do segundo grau incompleta. Mais na frente, vocês vão ver uma equação do segundo grau completa. A equação do segundo grau completa só dá para resolver de um jeito, que é através da fórmula de Bhaskara. Que também é tranquilo. É que a fórmula é grande, mas só que é fácil de fazer. Vocês vão ver isso mais na frente. Glória a Deus! Glória a Deus! Mas, por enquanto, é só isso aqui. Então, você resolve como se fosse uma equação normal do primeiro grau, mas a diferença é que você vai fazer uma raiz quadrada no final. Ok? Em caso, Clara, Iris e Antônio, eu não tenho como voltar, porque senão a gente não vai ter como fazer tudo, por causa do tempo. Mas só que essas questões corrigidas... É só rever a videoaula. É só rever. Isso, as questões corrigidas já estão lá na plataforma. Acho que eu vou fazer aqui hoje, agora, com vocês. Eu já coloquei lá. Eu já corrigi. Beleza? Bom, então... Vamos lá. Número 2. Classifique cada uma das sentenças em verdadeiro ou falso. Professor? Oi? Posso tomar controle do seu PC? Não. Ah. Tomás? Oi? Tomás, Tomás. Oi? Nada, meu. É eu, hein? Quem é que é eu? É o irmãozinho do Luiz. É o Luiz Felipe. É de Júlio. Vamos lá. Então, vamos lá. Verdadeiro ou falso? Se x ao quadrado é igual a 169, x é igual a 13 e x é igual a menos 13. Vamos ver. x ao quadrado é igual a 169. O que eu faço? Faço a potência para o outro lado. x é igual a raiz quadrada de 169. A gente fez isso lá em cima, não fez? Quanto que dá isso? Mais ou menos 13. 13. Então, mais 13 e menos 13. Então, essa aqui é verdadeira. Verdadeira. Tá? A letra B vai ser a mesma coisa. Eu tenho aqui, ó. Deixa eu mudar a cor para não confundir. Eu tenho x ao quadrado menos 81, que é igual a zero. Vou passar o menos 81 para o outro lado. x ao quadrado é igual a 81. Vou fazer a raiz quadrada de 81, que dá? Mais ou menos... Ó, trigêmeos que chegaram agora. A gente tem que colocar mais ou menos 9, porque os dois resultados servem para mim. Tanto mais 9 quanto menos 9. E mais 9 ao quadrado dá 81. E menos 9 ao quadrado também dá 81. Tomás? Oi? Essa aula está sendo gravada? A gente vai postar? Sim, sim. Todas as nossas videochamadas são gravadas. E eu coloco depois lá na pasta. Porque primeiro, depois que a gente grava, eu tenho que mandar para a escola. Tá? Aí a escola faz lá as edições, sei lá o que eles fazem. Aí mandam de volta para mim o link para poder esperar. Mas por antes que eu vejo, professor, o cara eu vejo, só que eu não consigo. Tem lá na pasta. Ué, o que você fez? Caminho, como você faz isso? Ele levantou o braço e puf, trocou a cor. Como você faz isso? Moça, tá pegando fogo. Cara! Bom, como que você vê? Você vai lá na pasta da aula. Por exemplo, se você for lá na pasta do dia 3, dia 3 não, dia 2, que foi terça-feira, vai estar lá a nossa videochamada do dia 2. Tá? Tá lá as correções e a videochamada também. Bom, aqui. Então, a B é verdadeiro. Porque ele falou que X é igual a menos 9 e X é igual a 9. Na C não vai dar. Por quê? Porque eu vou ter que, ó... Deixa eu apagar aqui do lado. O quê? Ele fez isso de novo? Ele tá enganando a gente. Ele pega com a mão, mexe em alguma configuração do computador com uma mão e com a outra ele faz assim e pensa que... Ah, professor... Hacker, hacker. A pessoa tá com ciúme, cara. Como você faz isso, Benjamin? Um monte de ciumento. O professor acabou de explicar. Quando a gente coloca o fundo, você pode botar o fundo e pode inverter o fundo. Então, no lugar de aparecer no fundo, pode aparecer na frente também. Todo mundo aqui tem muito ciúme. Aqui eu não consigo fazer isso porque quando eu boto eu sumo, porque eu sou muito branco e tem muita... E a luz, a lâmpada fica aqui na frente. Quando eu faço isso, me apaga inteiro. Ah, o professor acabou de falar. Eu não vou repetir. É. Ai, que sério. Eu não consigo fazer isso. Então, olha só. X ao quadrado é igual a menos 49. O que vai acontecer? X é igual a raiz quadrada de menos 49. Isso aqui não tem solução. Então, aqui é falso. Então, não tem... O quê? Como? Por que não? Ah, mas explica, por favor. De novo, por favor. Por quê? Porque não existe nenhum número que vezes ele mesmo vai dar menos 49, tá? Ó, 7 vezes 7 dá 49. Menos 7 vezes menos 7 vai dar 49 também. Tá? Então, não tem. Mas, o professor... Oi? O professor, mais com mais dá menos. E 7 vezes 7 dá... Mais com mais dá mais. Menos com menos dá menos. Menos com menos dá mais também. Então, nenhum número que tem, tipo, x ao quadrado igual a menos algum número, nunca vai ter... Sempre vai ser falso, né? Nunca vai ter... Então, não existe raiz quadrada de número negativo, tá? Tá. Então, por exemplo, raiz quadrada x igual a raiz quadrada de menos 16. Isso aqui não tem, tá? Não tem solução. Então, aqui vai ser a mesma coisa, olha só. Porque vai ficar x ao quadrado igual a menos 64. Então, também não tem solução. Então, mais quanto custou o seu webcam? Não, não tem. Nada? Não tem? Oxe, mas como é que você mostra o seu rosto, então? Ué? É pelo notebook. Ah, tá. Notebook tem. Webcam. Eu pensei que você fazia pelo PC. Não, não. Não tem PC, não. Tenho só notebook. Eu ia trocar até de PC, mas só que aí... Com esse negócio do dólar, que tá custando quase 6 reais, o PC de 3 mil foi pra 7. Mas o dólar tá baixando, você viu? Tá baixando? Mateus Senna que deu sorte, que comprou quando tava mais barato. Verdade. Ele ficou comprando o mesmo PC, agora vai custar 8 mil. E o rim? Vamos lá. O Ryzen 5, 1300, tava antes da quarentena, mil reais. Agora tá 1.500, 1.600. É, tá sim. E inflação. Você já viu as placas de vídeo? Que a 1.360 tá quase 2 mil reais, tá 1.900. A minha tá 2.000, né? Quanto é que ficou a 2.080 daí? Quanto é que ficou a 2.080 daí? Ó, imagina o preço, deve tá uns 3 mil. Deve tá aqui 3 mil, deve tá uns 7 mil. Falca aqui. Peste e cultiva nos fundos de sua casa 3 ofens do mesmo tamanho. Fala. Por que na D tá essa solução? Se não é menos. É menos. Porque aqui, ó. X ao quadrado mais 4 igual a 0. Então, X ao quadrado mais 64 igual a 0. Vou passar 64 pra lá, vai ficar X ao quadrado igual a menos 64. Isso aqui é X igual a raiz de menos 64, que não tem solução. Ok? Ok. Olha o teu, ele conseguiu não. Oi? Olha o teu. É porque depende da iluminação e depende do fundo. Ah, monte o meu. Ó, dele aparece bem. O meu com uma lâmpada fica bem aqui. Agora a minha camisa é rosa. O meu não dá. Mas agora não funciona mais, olha. Ó, eu boto na minha camisa. Só que aí pega no meu rosto também. É porque a cor do seu cabelo é da mesma cor da sua roupa. Aqui em casa, aqui eu não consigo. Eu posso ter camisa de cor de sangue. Eu queria fazer pra botar o fundo com o logo da escola, mas não dá porque a lâmpada fica em cima de mim, então fica muito claro. Vai, eu vou botar o fundo com o fundo. Vamos lá. Vamos lá. Então, Bete cultivava tomate. Não, cultiva. Não cultivava, não. Cultiva. É tomate, morango e hortelã. É cada um ocupando um pequeno terreno em forma de quadrado. Então, é uma área, tá? A área total das hortas, então somando as três, eu tenho 12 metros quadrados. Então, o que eu tenho? Eu tenho um valor que é ao quadrado, mas eu não sei qual é. Então, eu vou chamar de x ao quadrado. Mas não é só um. É um de tomate, um de morango e um de hortelã. Então, eu tenho x ao quadrado mais x ao quadrado mais x ao quadrado. Isso aqui tem que dar 12 metros quadrados. Agora é fácil resolver. Ó, x ao quadrado mais x ao quadrado mais x ao quadrado. Quantos x ao quadrado eu tenho? Três. O cara colocou ao longo do domínio. Eu queria fazer isso, botar no fundo o domínio, mas não dá. Pra mim, só se eu tivesse uma tela verde. Tô, acho que sua cara tá um pouco bugada. Só um pouquinho, sabe? Baneiro. É espinha. Só um pouquinho. Ah, ciumento. Bom, vamos lá. Aqui, tá multiplicando, vou passar dividindo. Então, x ao quadrado é igual a 12 dividido por quântico. Três. x ao quadrado é igual a 4. Qual a raiz quadrada de 4? Dois. Dois. Deu dois. Por que é del? Por que que aqui eu não coloquei... Del, chega. Por que que aqui eu não coloquei mais 2 e menos 2? Só botei 2. Porque é metro quadrado. Não tem como ser negativo. Não existe medida negativa, tá? É tamanho. Então, não existe tamanho negativo. Ok? Não entendi esse 2 aí, professor. Show. Fala, Iris. É Iris ou a Clara? Eu não entendi. Eu não entendi. Ué? Fala. Eu não entendi. Ah, eu não entendi. O leque tá com Minecraft na blusa, cara. O que que você não entendeu? Eu não entendi por que que é 2 e não 4. Entendi. Qual é a raiz quadrada de 4? X ao quadrado é igual a 4. Aí tem que fazer a raiz quadrada de 4 e não de 2. Olha só. Porque é 12 dividido por 3. 12 dividido por 3 dá 4. Raiz quadrada de 4 dá 2. Porque 2 vezes 2 dá 4. Elas têm o mesmo tamanho. Então, são 3 hortas de 2 metros de lado. Entendeu? Não. A área total é 12. Não, a área total é 12. Então, somando as 3 hortas, ela tem 12 metros. Ah, tá. Agora é 12. Foi? Foi, todo mundo? Então, vamos lá. Olha só. A número 6 não precisa fazer, tá? Porque a número 6 era pra fazer em sala. A número 4 vocês vão fazer. Vão tentar fazer. Ok? Em casa. Né? Você tá todo mundo em casa? Tudo em casa agora. Bom, e a 5 a gente vai fazer aqui rapidinho. Porque é de cabeça, então dá tempo pra gente fazer antes de acabar a aula. Ok? E a 4? Tá com hepatite. E a 4? A 4 vocês vão tentar fazer. Vou até essa questão na prova, professor. Não sei. Não fiz a prova ainda. Caraca, essa iluminação é muito boa, doido. Bom, aqui, resolva mentalmente. X ao quadrado é igual a 25. Então, X vale quanto? 5. Mais ou menos 5. Aqui, X ao... Pode ser mais ou pode ser menos. Ah, tá. Mais 5 vezes mais 5 vai dar 25. Menos 5 vezes menos 5 vai dar 25 também. Não, entendi. Entendi. Você consegue fazer isso? Consigo. Bom, vamos lá. A B, eu tenho X ao quadrado menos 4 que é igual a 0. Pego esse menos 4, passo pro outro lado. Olha, eu não tô fazendo conta porque é pra fazer mentalmente, tá? Passo esse 4. E se eu não souber fazer mentalmente. Aí você faz no papel. Aí é Goia. Qual é a raiz quadrada de 4? 2. Oi? 2. Passe. Raiz quadrada de 81? 9. 9. X igual a mais ou menos 9. Raiz quadrada de 9? 3. 3. Y igual a 3. Aqui, T vai ser igual a quanto? 7. 7? Mais ou menos. É esquecido mais ou menos aqui. Ah, não. É. 7 vezes 7, 49. E aqui o T vai valer quanto? 6. Mais ou menos. Mais ou menos. Começou. Oi? O T é um 7 ao contrário. O quê? O seu T é um 7 ao contrário. De cabeça pra baixo, né? Ah, é. Eu achei que ele tava dando uma dica. Ah, é. Olha só. O meu T. Ah, é verdade. Olha. O meu T é um 7. Deixa eu desvirar. Opa. Vai demorar. O meu coração vai virar até ela dar uma estrada reforça do concert. Tranquilo? Sim. Que bom. Então, tentem fazer a número 4, tá? Tentem fazer o número 4. Qualquer coisa, eu tô colocando agora as correções lá também pra vocês. Porque a gente já fez praticamente tudo também. Beleza? Então, na terça-feira a gente entra no livro 4, tá? Ah, não esqueçam de fazer a autoavaliação, tá? Tá lá na plataforma. Tem até que dia. Tem até que dia. Tem até terça-feira pra fazer. Tá bom, então. Autoavaliação. É fácil, né? Você vai me dizer se você... Se você não fizer, eu vou dar o corrente pra você e vou tirar ponto seu. Aí você viu o que quer. Pra quem fazer, não ganha nada. Pra quem não fazer, perde. Isso. Aqui, ó. É. Tá, mas se você fizer, você não ganha nada. Mas se você não fazer, você perde. Então, pronto. Então, tá valendo pronto, né? Eu vou tomar autoavaliação na plataforma. Não, você não... Tem que fazer agora. Se você fazer, você não vai perder. Matemática. Mas a gente já pensou... O Jorge tá falando com a gente ou não? O Jorge tá falando com a mãe. Ah, dá. Se a pessoa botar que não sabe nada. Ué, não tem problema. Eu vou passar um monte de atividade extra pra você aprender. Vamos, mano. Ah, mas eu sei tudo. Bernardo de base. Ah, se você colocar que não sabe nada. Tel. Ah, deixa eu botar a Tel de volta. Bora. Pode voltar, Tel. Ah, Eba. Olá, pessoal. Alguém tem... Quer falar alguma coisa? Perguntar alguma coisa? Peraí, peraí. A nota do bloco, eu vou liberar pra vocês. Até segunda-feira, tá? Ok? Então, vou parar aqui. A gente se vê, então, na terça-feira. Bom final de semana pra vocês. Tchau, professor. Tchau. Tchau, também. Tchau, tchau. Obrigado.